O portal HSM entrevista Carlos Irbis, que é executivo de vendas da Atlantic, uma empresa especializada em TI para varejo. E o tema da nossa entrevista é a mobilidade nos serviços e no varejo. Carlos, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço. A primeira pergunta é, o que é mobilidade nos serviços? Você poderia dar alguns exemplos de como ela funciona? Claro. Quando falamos em mobilidade, estamos falando na utilização de dispositivos, computadores de mão, pelas pessoas para executarem seus trabalhos. Vemos exemplos disso todo dia nas ruas, por exemplo, fiscais de trânsito utilizam esses aparelhos para anotar placas, anotar a localização onde os carros estão estacionados. Então, é um produto que auxilia o trabalho que antigamente era feito de uma forma manual e que muitas vezes precisava ser redigitado nos sistemas da empresa no final do dia. Isso levava a uma série de dificuldades, uma série de problemas e erros de digitação, que são eliminados com essa ferramenta. No contexto do varejo, nós temos dois tipos principais de uso da mobilidade. A primeira delas é aplicada a mobilidade para os colaboradores de loja e a segunda para os clientes, os consumidores finais. No caso dos colaboradores de loja, o objetivo é torná-los mais eficientes e assim reduzir custos, tanto de custos relacionados ao próprio pessoal, como a execução talvez não tão bem feita das tarefas. No caso do cliente, trata-se de trazer mais comodidade, dar mais informação para o cliente dentro da loja ou até mesmo fora, de forma que ele nunca deixe de interagir com aquela determinada rede de varejo e seja sempre empenhado em trazer mais negócios para aquela rede. A mobilidade é uma tendência no mundo todo. Você diria que a mobilidade é uma tendência, inclusive, no varejo? Sim. No meu ponto de vista, a mobilidade é totalmente irreversível. Todos temos hoje smartphones. É cada vez mais comum no Brasil, inclusive no Brasil, a utilização de smartphones. O preço dos aparelhos vem caindo cada vez mais e a tendência daqui para frente é que também os custos de conexão de dados caem mais ainda. Isso vai tornar o aparelho muito popular e vai fazer com que mais e mais pessoas o utilizem. Então, os varejistas e outras indústrias, na verdade, não podem ficar para trás. Porque no momento que você tem o cliente utilizando o aparelho, se o teu funcionário não estiver usando o aparelho também, ele vai passar a ter menos informação do que o teu cliente. E nessa situação, especialmente no varejo, isso é muito ruim, porque você não consegue orientar o consumidor no processo de venda. Carlos, que tipo de aplicação é a mais usada pelos varejistas no Brasil e que tipo de retorno o varejista pode esperar quando ele adota uma solução de mobilidade? É muito comum no Brasil a gente ver nas redes de varejo a utilização de aplicações de inventário. Então, a loja fecha, os colaboradores pegam os aparelhos e vão contar os produtos nas prateleiras e no estoque. Então, talvez, depois a contagem, fazer um pedido de devolução por sua distribuição. Pequenas atividades assim que normalmente acontecem com a loja fechada. A nova onda de aplicações do varejo pega esses aparelhos, esses computadores de mão que estão lá no fundo da loja, são utilizados apenas com ela fechada, traz elas para o chão da loja, para o atendimento direto ao cliente. Então, o colaborador consegue ter informações para auxiliar um cliente. Vou te dar um exemplo. Tu vai numa loja comprar uma televisão. Normalmente, tu faz uma grande pesquisa, uma compra grande, o cliente faz uma grande pesquisa. E a loja tem muitos aparelhos além da televisão e tem vários modelos de televisão. Então, uma despesa muito grande que as redes de eletroeletrônicos têm hoje é o treinamento dos colaboradores. Eles precisam conhecer as características técnicas de cada produto. Isso é uma coisa muito difícil, toma muito tempo. E, às vezes, tu investe dinheiro na formação de um funcionário, ele passa um tempo na empresa e troca. Então, tu tem que recomeçar de novo com um novo funcionário. No momento que ele tem um dispositivo de mão, onde ele pode simplesmente utilizar o leitor do código de barras, do aparelho, para ler o código de barras da etiqueta na gôndola. Ele vai ter informações detalhadas sobre as características daquele produto, promoções combinadas que aquele produto qualifica, por exemplo. Se ele vender aquela TV, ele também pode vender junto um Blu-ray e o cliente qualifica para determinada promoção. Ele vai ter informações sobre a margem daquele produto. Ele vai ter informações sobre produtos complementares, como, por exemplo, um suporte para pendurar na parede. Ou, então, serviços complementares, como uma garantia estendida, um serviço de treinamento na casa do usuário e a própria entrega. Nós estamos muito longe daquilo que, há algum tempo atrás, parecia ficção, que seria o consumidor fazer suas compras através de um celular ou de um eletrodoméstico? Na verdade, a tecnologia já existe. Eu acredito que, nos próximos anos, a tecnologia vai ficar cada vez mais barata e vai possibilitar isso que a gente está acostumado a ver, às vezes, em filmes. Existe uma etiqueta chamada RFID, que ela identifica individualmente cada um dos produtos. Então, cada, por exemplo, saco de arroz no supermercado vai ser identificado individualmente. As geladeiras vão ter um leitor de RFID. Então, quando tu colocar um novo produto, um iogurte, dentro daquela geladeira, ela vai saber que tu tens um iogurte. Quando tu tira, a geladeira vai saber que tu não tens mais iogurte e ela pode automaticamente adicionar esse iogurte na tua lista de compras. Se a geladeira também tiver internet, ela pode simplesmente, um mês por semana, você configura, você diz para ela, quero uma vez por semana, toda sexta, toda quinta, eu quero que você me avise, eu não quero que você me avise, e dispara isso direto para o supermercado da sua preferência. Então, todas as compras básicas da semana podem ser feitas automaticamente, de forma automática. Então, isso com certeza vai acontecer. Outra coisa que vai acontecer é, não só a geladeira, é o próprio carro, ele vai saber quando você entrou dentro do carro, quando você saiu, fazer ajustes do seu modo preferido de dirigir, a posição da cadeira, a posição da direção. Todas essas coisas vão acontecer, o que se chama de internet das coisas. É quando os aparelhos, os utensílios do dia a dia ficam inteligentes e começam a se comunicar entre si e com a gente. Mas isso vai acontecer, a gente acredita que vai acontecer um dia, ou você já tem a tecnologia para isso? A tecnologia já existe e eu diria que em menos de cinco anos a gente vai começar a ver esse tipo de coisa. O que dificulta ainda é o custo. O custo das etiquetas RFID tem caído muito rapidamente, mas ainda precisa cair um pouquinho mais para que valha a pena substituir os códigos de barra por RFID. Isso vai trazer uma modificação muito, muito, realmente muito grande. Por exemplo, no supermercado, você não vai mais precisar passar todos os produtos no caixa. Simplesmente passa o carrinho inteiro pelo caixa e automaticamente ele vai ler... Você se identifica. Identifica todos os produtos que estão ali. Os nossos telefones, a nova geração de iPhone e de Android, estão vindo agora com... Virão, disse, especula-se que virão com chip NFC. Esse chip transforma o celular num cartão de crédito. Então, ao invés de você usar a sua carteira normal, o teu cartão de crédito normal, simplesmente aproxima o teu aparelho de celular do leitor e a compra está feita. Não precisa nem de senha. Para maiores valores, é possível que vai se pedir uma senha, mas a ideia é que para pequenos valores, compras do dia a dia, um almoço, simplesmente passa o telefone celular e a compra está feita. Carlos, a gente já está muito próximo disso que até pouco tempo atrás era ficção científica. A mobilidade já é uma realidade, já chegou, já está aqui e o que era ficção está chegando rapidamente. A questão, como você disse, é o custo. Então, eu queria te perguntar, soluções de mobilidade são acessíveis já para o pequeno e médio empresário, por exemplo? Não só são acessíveis, como elas trazem um retorno financeiro muito positivo para os empresários. Pequenos e médios? Pequenos e médios também, pequenos e médios também, é importante dizer. Um dos principais fatores que dificultava a adoção da mobilidade pelos pequenos e médios era justamente o custo dos aparelhos. Esse custo tem baixado muito, principalmente agora que a gente está com um real bastante valorizado, o custo dos aparelhos tem descido muito, é uma oportunidade muito boa para quem não entrou ainda entrar nessa onda. Mas o que vai fazer o diferencial é realmente as aplicações que são executadas dentro do aparelho. Então, por exemplo, existe uma nova onda de aplicações que é o da venda assistida. A venda assistida é quando tu dá na mão do... Eu já falei um pouquinho, né? Quando tu deixa na mão do colaborador, uma ferramenta onde ele vai auxiliar, vai orientar o processo de venda dele. Então, isso ajuda a vender mais. Existem outras aplicações, como por exemplo, a gestão por exceção. A gestão por exceção avisa proativamente, o sistema proativamente avisa o colaborador de alguma ação, de algum problema que requer alguma ação. Como por exemplo, um determinado produto está acabando na prateleira. Então, ele precisa reabastecer aquela prateleira, que depois que acabar, o cliente vai passar por ali e não vai encontrar o produto e não vai comprar. É uma venda perdida. Então, o sistema proativamente avisa o colaborador que ele precisa reabastecer aquela prateleira. Isso também ajuda a aumentar as vendas. Outros exemplos. Auditorias, diversas auditorias. A gente tem auditoria de preço. No Brasil, hoje, é muito comum multas, varejistas serem multados, porque a etiqueta de preço na gôndola mostra um valor diferente do preço no PDV. Isso dá multa no Brasil. Pode fazer auditorias, imprimir as etiquetas corretas no local, sem precisar ir até o escritório e voltar e corrigir esse problema. A mesma coisa pra datas de validade. Muito comum a gente ouvir, até mesmo no noticiário, na TV, gerentes de loja sendo presos. Isso dá cadeia aqui no Brasil. É impressionante. Tu vende um produto... Eu acho uma coisa boa, na verdade. Um produto fora da data de validade, ele dá cadeia pro gerente, uma multa muito grande pra rede de varejo e, consequentemente, uma imagem muito ruim perante seus clientes. Então, além disso, que tu tá perdendo aquele produto, porque se tu deixou ele esperar sem vender, é uma quebra. Tu teve um prejuízo naquele produto. Então, tu conduzindo auditorias regulares de data de validade, tu vai diminuir a tua quebra operacional. Tu vai melhorar o atendimento aos teus clientes e vai garantir que ninguém vai ser preso ou multado. Tá certo. Mas, pra finalizar, então, pelo que você tá dizendo, essas soluções, elas são acessíveis também ao pequeno varejista, a PME. Ela não é uma solução apenas para um grande supermercado, por exemplo. Sem dúvida. Não é apenas para um grande supermercado. Então, tá certo. Tá aí uma boa dica de empreendedorismo, né? Pro pequeno e médio. Com certeza. Eu acho que eles deveriam experimentar. Quem tem oportunidade e quer investir na melhoria da sua loja, da sua pequena rede de varejo, investir em mobilidade vai aumentar vendas, vai reduzir custos e vai trazer uma imagem de inovação que o cliente vai gostar. E se o varejista, em cima de tudo isso, ele ainda desenvolve aplicativos para uso do consumidor final, aí sim, ele vai estar sendo realmente bastante inovador no Brasil, porque aqui no Brasil somente as grandes redes têm aplicações para o consumidor e não é preciso. Com realmente muito pouco dinheiro é possível criar aplicações muito interessantes para o consumidor final que, em última análise, vão trazer mais renda, vão aumentar o valor da marca do pequeno varejista. Muito obrigada pela sua entrevista. Muito obrigada. Portal HSM, o melhor conteúdo de gestão.